E qual a explicação? A explicação é que a burguesia latino-americana, o imperialismo estadunidense, não aceita um governo moderado. Pode ter ideia, a galera fala muito das reformas de base do Jango, né? O que era reforma de base? Acabar com o analfabetismo, fazendo um investimento pro caralho em educação, pra ampliar de maneira significativa o ensino superior brasileiro, a partir, inclusive, das experiências positivas que já estavam em curso, como a UNB, criada por Anísio Teixeira e da C. Ribeiro na época. Controle de preço de aluguéis pra evitar especulação imobiliária e uma política de moradia. Reforma agrária só em terras em beira de BR. Veja, não ia acabar com o latifúndio, era pegar só algumas terras em beira de BR e tal. Reforma agrária, apoio à agricultura familiar, controle, colocar um teto sobre taxa de juros, serviços bancários, pra garantir que um capital bancário ali, que não explore tanto e dê condições pra o comerciante, pra o industrial ter acesso a crédito e tal. Você para pra botar num papel, pra olhar... O produto é bacanaço. Levinho. É, nada radical. Levinho. E tinha uma ideia também de começar a criar um sistema nacional de saúde, que o Brasil não tinha, né? Na época, funcionava os inamps, que eram basicamente santas casas ligadas à igreja católica e sistemas de saúde por categorias, né? Então, sistema de saúde dos ferroviários, sistema de saúde dos tipógrafos e tal. Então, era isso, pô. Então, você tá falando que nem o moderado a galera aceita? Não. Imagina o radical. Não, não. É isso, pô. A gente tem que tomar o poder, pô. Não. Cara, o cara tá querendo me convencer mesmo, véi. Dá um exemplo a tu. É, tu tem cinquenta... Mas com arma? Com essas paradas? Tu tem cinquenta e três anos. É, eu não quero... Não tô... Não vou pegar fuzil, não. Mas presta atenção. Tu tem cinquenta e três anos. Então, tu viu o Brizola? Vi. Irmão, o que que era o Brizola? Brizola é uma tentativa de continuar de forma e de base. Brizola nunca foi muito um radical. Não, nunca vi. Ele comecei, cara. Sabe? Tipo, era um cara que queria, porra, acabar com a fome. Brigava com a Globo pra caramba. Sim, mas porque... Bateia de frente. Porque, por exemplo, Brizola fez o CIEPS no Rio de Janeiro... Exato. Pra universalizar uma educação de qualidade, uma escola digna pra molecada que tinha dentista, que tinha psicólogo, que tinha esporte, que tinha piscina, que tinha três refeições pro dia, que tinha acompanhamento. Uma escola realmente de verdade, assim. Pra molecada entrar de manhã, sair de noite com espaço pra estudar, com segurança, com dentista, com tudo. Do caralho. A Globo foi contra. Foi contra, né? Claro. A Globo fez uma campanha violenta. Falando o quê? Violenta contra o CIEPS. Porque o CIEPS era caro, porque o CIEPS é fazendo terror moral, dizendo que, ah, seu filho vai passar o dia na escola, em quem é que vai ficar com seu filho? Seu filho vai passar o dia com estranhos, pode sofrer abuso. Dizendo que era populismo, dizendo que fazia as escolas de depósito. A Globo foi contra. Tipo assim, o cara queria fazer uma escola, pô. Uma escola legalzinha. É. Pra as crianças, com piscina, com esporte, com balé, com música, com judô. Foi um pau do caralho. O Brizola também, quando foi governador do Rio de Janeiro, em 82, o Brizola fez assim, ó, bicho. Meu governo não vai ter mais isso da polícia entrar na favela, a esmo, sem planejamento e tal, invadindo a casa dos outros. Há um princípio da inviolabilidade do lar, que serve também pra família pobre. Claro. Então, a polícia... Não é só pra condomínio rico. Exato. A polícia não chega num condomínio rico e tal. E vai bater... E derrubando porca. Arromba a porca. Vai ter que servir pra favela também. A Folha, o Estadão, a Rede Globo. Todo mundo fez uma campanha dizendo que o Brizola protegia a bandida e não tava deixando a polícia trabalhar. O Brizola desmontou os grupos de extermínio. Não todos, né? Mas boa parte deles no Rio de Janeiro. A propaganda da mídia era dizendo que o cara tava protegendo o bandido. O Sambódromo no Rio de Janeiro, quando o Brizola e o Darcy Ribeiro mandaram construir o Sambódromo em 1984, a Rede Globo não transmitiu o Carnaval de 1984. Atenção. Por causa dessa briga com o Brizola. Porque a Rede Globo era contra construir o Sambódromo. Sabe por quê? Não. Porque a... O Sambódromo no Rio de Janeiro.